Bento, cadê a benção? Dá benção! Dá benção, Bento! Deus te abençoe! Dá benção! De novo, dá benção pra mamãe! Dá benção! Isso, Deus te abençoe! Cadê o bebê de mamãe? Cadê o bebê de mamãe? Dá benção pra mamãe! Dá benção! Dá bencinha! Ai, meu Deus! Mamãe tá agavando! Dá benção! Dá benção! Dá bencinha pra mamãe! Cadê a benção? Não, cadê a benção? Dá benção pra mamãe! Dá benção! Cadê a benção? Cadê a benção? Cadê a benção? Tá benção! Dá benção! Tchau, tchau.